O meu lovezinho não fica assim comigo Cê sabe que eu nunca vacilei contigo Eu poderia tá te dando um perdido Mas tô aqui ajoelhado te pedindo Quem vai ter cerveja? Vai, vai Tem mulher solteira? Vai, vai Mas eu te amo e você pode dormir em paz Calma, 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 calma É só um pagode, deixa eu ir, por favor Calma, 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 calma É só um pagode que o turma me chamou É só um pagode que o turma me chamou É só um pagode que o turma me chamou Chaca o rabo, dê no pé e mandou O meu lovezinho não fica assim comigo Cê sabe que eu nunca vacilei contigo Eu poderia tá te dando um perdido Mas tô aqui ajoelhado te pedindo Quem vai ter cerveja? Vai, vai Tem mulher solteira? Vai, vai Mas eu te amo e você pode dormir em paz Calma, calma, calma amor Calma, calma amor É só um pagode, deixa eu ir, por favor Calma, calma amor Calma, calma amor É só um pagode que o turma me chamou Calma, calma, calma amor Calma, calma amor É só um pagode que o turma me chamou É só um pagode que o turma me chamou Calma, calma amor É só um pagode que o turma me chamou Calma, calma amor Calma, calma amor